Estamos de volta para mostrar uma situação no mínimo curiosa. Os múltiplos endereços em uma mesma rua são mais comuns do que se imagina, viu? Essa falta de padrão traz muitos problemas e há bem pouco tempo nem os Correios sabiam ao certo quantos bairros existem em Maceió. Maceió possui cerca de 2.100 ruas sem nome. Possui também ruas distintas, com nomes diferentes, mas com o mesmo CEP. Olha, e se você acha que essa situação já está complicada, imagine aqui para os moradores da rua A4 no conjunto Osman Loureiro. Olha só, 57 071 280, 57 071 330, 57 071 610. Ao todo, são 6 CEPs atendendo aqui a esta rua. Um verdadeiro transtorno para os moradores. Contas de energia, operadora de celular, bancos e até da prefeitura. Tudo com CEP distinto. Tereza teve problemas até para matricular a filha na faculdade. Foi um sacrifício, porque constava no meu recibo de água um CEP e esse CEP não existia. Só caía no 331. Aí quando botava o rotinete de Madalena, caía o CEP certo. Mas lá como estava Agnaldo Pinto Bandeira, não batia de jeito nenhum. E a minha filha quase perde o pré-valer devido a esse montante de CEP que existe nessa rua aqui. O diretor regional dos Correios ressaltou que o problema é antigo, mas que estaria perto de chegar ao fim. Isso porque uma força conjunta foi montada para discutir e pôr em prática uma base cadastral única. E o grupo foi dividido em três partes. Então um está cuidando do geoprocessamento, vendo essa questão de como a gente faz uma base única para que toda a informação de qualquer área que precisar saia dessa base única. Tem outra que está cuidando do fluxograma do processo, então para denominar uma rua, como é que a gente faz. E o outro grupo que está trabalhando a questão do termo de cooperação técnica, entre todos esses órgãos, para ver se a gente trabalha. Enquanto a base cadastral única não é lançada, os Correios seguem uma estratégia para tentar viabilizar as entregas das correspondências e encomendas. Durante todo esse trabalho a gente está fazendo uma higienização do nosso cadastro, vendo quais são as ruas que tem nome repetido, que tem CEP repetido e fazendo essa verificação, essa higienização do cadastro e informando a população. Qual daquela, por exemplo, se a gente trocou o número de um CEP ou qual o verdadeiro CEP daquela rua, a gente manda uma carta para todos os moradores daquelas casas, informando o novo endereço dele, o novo número. Mas olha, a confusão não fica restrita a nomes de ruas e CEPs diferentes. Até bairros estariam rendendo longas discussões. Por exemplo, o Correio trabalha com 52 bairros, mas a gente descobriu na reunião que só existem 50 bairros em Maceió, e o Cambona não é bairro. Então isso surpreendeu até a gente, que todo mundo fala o bairro do Cambona, mas Cambona nunca foi bairro. Obrigado. Obrigado.